O que é que foi para o seu orifício traseiro então? Ou seja, aquilo que entrou-te pela tua cavidade a dar dessa noite? É que eu estou super curioso que isto aqui não me passa pela cabeça. Costeletas vitela, mantas, almofadas, almoçar cama, um piaçaba e pouco mais. Não era mais que isto? Hoje tenho que trazer um amigo. É o Apolo. O Apolo veio-te buscar. O Apolo veio-te buscar? O Apolo veio-te buscar? Vais me levar à lua? O Olimpo precisa da deusa de volta. Não foi mal. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Vai misturar tudo. Ai, que horror! Não mistura nada! O que é isto da feira daí? Dá cá, sem merda. Eu começo a comer daqui. Mentira. Que ganda merda. Foda-se. O que é isto, caralho? É só um bocadinho, é? Isto é chunga, isto é chunga, olha. É só preciso comer um bocadinho. Só preciso comer um bocadinho, pô. Só preciso comer um bocadinho, pô. A música que estava nos tops internacionais chamava-se Popcorn. Então era assim. Lembras-te disto? Chamava-se Popcorn. Pois não. Ainda estavas no testículo esquerdo do teu pai. Ai, mas era gajo. Foda-se, sabes fazer isso? Eu vou magoar se eu fizer isso. Foda-se. Foda-se. Mas isto é de vacarinho. Sim, eu tenho essa música, mas... Isto é o som baixinho. O som alto é... Foda-se. 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 A uma mulher não se bate... A uma mulher não se bate nem com uma flor. Só com o vaso. Foda-se. 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 O vaso. Não. Eu é mais que a mulher do vaso. Sabes qual é a mulher do vaso? É a vaselina. Foda-se. 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 Erespeita deste canal. Mensalmente. Desculpa. Vá continua. Foda-se. Foda-se. Melhor resposta, a melhor resposta que não podia haver. Vá, vais-me comer ou não? Brincada, hein? Brincada. Ai, estou certo é que estás a brincar, senão comia mesmo, sabes? Está bem. Este gajo é demais. Eu me aponho. Isto é seguro? Isto é um burlá, estou a passar carolhos. Pois é. Isto também não é, não é. Posso abrir isto ou não? Segura-lá aqui, vá lá, vá. Quem é que tem coragem? Quem é que tem coragem? Coragem. Coragem! Olá! Peraí, cadê? Olha o martelo. Espera, espera aqui se vai sair água. Tó, cuidado. Olha, olha. Olha o que tu basta. Tó e cuidado. Espera aí. Mas vai ali batendo. À volta. Deixa-me dizer com essa merda, cara. Vai batendo à volta. Ai, que caralho. Que caralho disse. Vai batendo à volta. Ai, jo. Que caralho disse. Que caralho disse. Estou casado com o Mani, baby não me incomoda. Diz que curte os meus sons, en que quanto rebode. Fiel é fiel, onde é que te vonde? Onde? Mensagem do Mamo.